O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Madeira e o curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, mais uma vez estamos aqui para poder terminarmos o assunto sobre hipóteses de suspensão nessa nossa terceira aula. E o tema faltante é aquele previsto pelo inciso 6, que é hipótese de parcelamento. Então, o parcelamento seria a sexta e última hipótese de suspensão. Doutores, qual o conceito que poderíamos dar para o parcelamento? O ato de parcelar, como o ilustre queira colocar o conceito do parcelamento. Mas o que você tem que prestar atenção, firmar aí na sua cabeça, que parcelar, parcelamento não é pagamento, é presunção de pagamento. Eu volto a falar nisso daqui a pouquinho. Doutores, o parcelamento, ele de forma genérica, está sendo regrado, disciplinado de forma genérica, como eu falei, no artigo 155A do Código Tributário Nacional. Aí eu preciso voltar o que eu falei lá na nossa primeira aula, essa aqui é a terceira, a nossa primeira aula. A legislatura concorrente. Ok? O parcelamento, ele tem aqui previsão no Código Tributário Nacional, mas ele não tem uma autoaplicação. O Código Tributário Nacional, que é uma lei, uma norma feita pela República, pela nação, pelo nosso Brasil, ele deve ser observado pela União, pelo Estado e pelo Município. Como eu falei, o CTN está acima. Então, cabe a cada lei de cada ente público usar, colocar em prática ou não o parcelamento outrora previsto pelo CTN. O que eu quero dizer é que a hipótese de parcelamento, aqui constante do artigo 151, não tem autoaplicação. Ele não é autoaplicável. Não tem como você hoje chegar até uma prefeitura e falar assim, olha, eu quero parcelar meu débito de ISS porque o CTN fala que o parcelamento existe. É possível. Não e não. Você vai ter que aguardar que aquele município, credor do teu débito, faça uma lei pela Câmara dos Vereadores falando que débitos do ISS serão parcelados em tantas vezes, dessa maneira, daquela outra. Então, o parcelamento é hipótese de previsão do débito tributário, só que não tem autoaplicação. Depende de lei específica daquele dono do tributo, ou melhor, do ente tributante. Ok? Muito bem. Doutores, fala o artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidos em lei específica. Agora, o doutor tem aí a certeza material do que eu acabei de falar. A lei específica é quem vai cantar toda e qualquer pedra. Falei aqui na nossa primeira aula que o CTN não iria criar regras específicas. Por exemplo, não fala quando vai vencer um tributo teu, não fala o percentual do tributo que você tem que pagar, não fala também em quantas parcelas o parcelamento será fixado. Isso fica a cargo da lei local. Isso é um problema doméstico do próprio município, do próprio Estado ou da própria União. A União tem lei que autoriza parcelamento até 60, mas o município, por exemplo, de Cuiabá, pode fazer uma lei dizendo que lá o parcelamento vai ser em 48, aí o município de Palmas, em Tocantins, por exemplo, pode falar que o parcelamento lá vai se dar em 80 vezes. Isso é possível. Aí o Estado da Paraíba, por exemplo, fala que não, aqui débito de ICM só tem 24. O CTN não é dentro nesse mérito. Cabe a cada um, dentro da sua autonomia administrativa tributária, criar a regrinha de como irá funcionar o parcelamento. Então, doutores, é inviável você, por exemplo, entrar com um mandado de segurança para obrigar, tentar fazer com que o juiz obrigue o município, o Estado ou a União, a fazenda pública, a parcelar um débito teu sem que tenha lei anterior autorizando. Apenas o CTN na mão não é autossuficiente. Então, até porque o poder judiciário, ele não tem o poder de fazer lei no lugar do poder legislativo. Então, isso aí seria uma violação da separação dos poderes. É claro que em alguns momentos em que o ativismo judicial acaba por regrar por omissão do próprio poder legislativo. Mas essa matéria do direito constitucional que não é ponto da nossa matéria. Mas eu queria dizer que juiz algum, desembargador algum, ministro algum, tem o poder de conceder o parcelamento sem que tenha uma lei municipal, estadual ou federal autorizando. Ok? Então, tudo vai depender da lei local. Doutores, o parágrafo 1º do nosso artigo 155, ele é bem claro ao colocar que o parcelamento, ele não vai conter, não vai impedir a incidência de juros e multa, o que for. Então, é uma coisa muito certa, que o parcelamento, ele vai ser atualizado. Agora, há parcelamentos também já pré-fixados, como o carnezinho do IPTU que você recebe. Lá no estado do Rio, nós temos uma lei local que fala que o IPVA pode ser pago em até três vezes. É claro que o pagamento à vista dá um desconto em qualquer tributo, mas o parcelado não. Então, além desses parcelamentos pré-fixados aí, já tem um cálculo dos juros, de um valor que acaba sendo maior. Mas aí fica a critério da lei e, claro, a critério do devedor em querer ou não pagar o parcelamento daquele débito. Se ele não quiser pagar parcelado, muito bem, ele vai lá e paga à vista o débito que ele detém com aquela fazenda pública. O parágrafo 2º, doutores, vem falando que o parcelamento, ele tem, na ausência de regramento, ele pode obedecer as regras à moratória. Há na doutrina, alguns que falam que o parcelamento não seria a favor. Mas, na minha humilde entendimento, eu acho que é assim, que tudo que alivia o pagamento à vista integral, passa a ser um favor. Porque todo tributo é cobrado visando o quê? Pagamento à vista, na data do vencimento. Qualquer coisa que prorrogue o pagamento ou quebre o pagamento em parcelas, para mim é um favor. Então, eu entendo, não é uma decisão, não é um entendimento uníssono, que o parcelamento é, sim, um favor fiscal. Agora, é um favor que ele vai, em frações, pegar aquilo ali. Lembrando que a moratória prorroga o vencimento e, inclusive, pode ocorrer o parcelamento lá na frente. O parágrafo 3º do nosso código, aqui do 155A, ele também fala, ó, A lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Doutores, para poder lembrar, a recuperação judicial é um instituto que veio, em 2005, com a nova lei de falências, até então nova, né? Ela, foi a lei 11.101, de 2005. Ela veio substituir a concordata. Basicamente, uma coisa é muito igual a outra, com poucas alterações aí. Mas é óbvio que a recuperação, ela é muito mais evoluída do que a antiga concordata. Ela é muito melhor do que a concordata. Então, o governo, com acerto, conseguiu fazer a alteração da lei de falência na área empresarial, alterou o CTN aqui também, em alguns pontos, como o artigo 133 e alguns outros. Bom, o importante aqui é você entender que, ó, que a lei específica é quem vai dizer as condições do parcelamento para quem, perdão, estiver na recuperação judicial. Então, a lei vai falar, débitos em aberto serão parcelados dessa maneira. Vamos supor que uma lei A conceda um parcelamento em 50 vezes para qualquer tributo do Brasil. E a lei específica fala que, em recuperação, o débito só poderá ocorrer em 24. Espera aí. E uma com a outra? Não poderá. Então, a lei da recuperação poderá falar em 50, em 60, em 80, em mil parcelas. Nunca em 49, 48, 24, 12 ou 10. Questão de igualdade, ok? Então, doutores, vamos agora à nossa primeira pergunta dessa nossa terceira aula. Eu gostaria de saber, se o parcelamento interrompe a prescrição, qual é o momento do início da contagem? O parcelamento, como nós sabemos, há uma olhada nua e crua. É só você abrir o código, aí você vai ver que ele é a hipótese de quê? Suspensão. E nós vimos na primeira aula que tudo que suspende o débito, também suspende o quê? O prazo prescricional. Isso quer dizer que, enquanto você estiver pagando o parcelamento, enquanto você estiver no parcelamento, significa dizer que a fazenda não poderá lhe colocar na DA e não poderá lhe executar. Não e não. Porque ocorreu a suspensão. Então, eu repito o que já falei várias vezes aqui. Tudo que suspende o crédito, tudo que suspende o crédito, suspende o prazo da prescrição. Exceto o parcelamento. Jéssica e demais alunos, vejam bem. É o único momento de suspensão que vai ter uma anomalia. Ele vai ter um tratamento diferenciado. Então, veja bem. O STJ firmou o entendimento que o parcelamento impede a cobrança, mas ele interrompe o prazo prescricional. Esse entendimento é jurisprudencial. Por que o STJ firmou o entendimento que o parcelamento é hipótese de interrupção da prescrição e não de suspensão, como todos os outros itens do artigo 151? São seis. Cinco suspendem e apenas um que interrompe. E por que isso? Mole. Abre para mim, Jéssica e queridos alunos, no artigo 174, vai lá, 174, parágrafo único, inciso 4. O Código fala que qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial reconheça o débito, a prescrição fica interrompida. O que é interromper? Inteiro, início, mais cinco anos ela vai ter para poder lhe executar. E que ato é esse, professor Madeira? É mole, Jéssica. Olha que lindona, ó. No momento em que todo mundo for fazer o requerimento do parcelamento, o que ele é obrigado a assinar na hora? Confissão da dívida. Então, essa confissão é o ato inequívoco que o Código Tributário, no artigo 174, parágrafo único, inciso 4, prevê como hipótese de interrupção. Agora, temos que atentar apenas ao fato de que a recontagem dos cinco anos começa não da revogação, mas começa da inadimplência. Isso aí é um vacilo que a Fazenda Pública tem por falta de conhecimento jurisprudencial. Inclusive, alguns procuradores também que pensam que o momento exato da recontagem seria a revogação, mas não é. Bom, então, o STJ, como eu disse, firmou esse entendimento e seria bom que todos vocês aí pudessem anotar esse julgado. Vamos lá. Agravo Regimental no Agravo do Recurso Especial 51.538 Mineiro. Veio lá de Minas Gerais. Então, doutores, é muito importante que você fique atento, porque isso é, você é advogado, você é procurador, ou você é juiz que não tem uma prática tributária, e isso acaba passando despercebido, como eu já vi sentenças em que, obviamente, foram reformadas no tribunal. Então, a recontagem do prazo começa na data da primeira inadimplência, e não da revogação formal do parcelamento. Foi esse agravo que eu falei para vocês agora. Bom, dando continuidade aqui, eu, já que falei da confissão da dívida, que é aquela feita no momento do parcelamento, havia um grande embate nas ruas acadêmicas, inclusive, também, no meio judicial, sobre a possibilidade ou não, daquele devedor que fez a confissão, que confessou o débito, pudesse ou não, entrar com uma ação anulatória, por exemplo, para poder anular aquele débito. E aí, meus amigos, ó, havia juízes que autorizavam, havia juízes que não, havia tribunais que sim, havia tribunais que não, o próprio STJ falava, alguns falavam que sim, e outros falavam que não. Então, do ano de 2000 para cá, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, houve uma, uma, um entendimento único pelo STJ, ok? Pelo STJ. E, claro, não poderia ser de outra maneira. O Tribunal da Cidadania martelou que, claro, que é possível sim, ocorrer um questionamento do débito outrora parcelado. é possível sim. Meu povo, se não fosse dessa maneira, iria ferir o quê? O direito da ampla defesa, o devido processo ilegal, o acesso à justiça, e são, né, itens basilares do Estado, né, democrático em que vivemos hoje. Então, isso foi pacificado, mesmo você requerendo, mesmo confessando o débito, é possível você, ó, questionar no tribunal. anote aí o julgado. RESP, 1.289.774, de São Paulo. Repetindo, recurso especial, 1.289.774, de um processo que veio de São Paulo. Doutores, um outro ponto muito interessante é o parcelamento com relação à denúncia espontânea. É. Bom, para quem não sabe o que é denúncia espontânea, espontânea com S, eu gosto de frisar, porque eu vejo muito com X, a denúncia espontânea é aquela onde o devedor sonegou um fato gerador, não declarou, não fez a emissão da nota, não lançou no livro, sonegou por completo. E, com o decorrer, com o passar do tempo, ele sofreu uma pressão moral moral em relação àquele ato ilegal, diria, criminoso, praticado por ele. A consciência dele pesou, meu povo. Então, quando isso acontece, ele pode se livrar desse mal, entendeu? Dessa coisa ruim, o peso nas costas. Ele pode ir até à fazenda pública e se auto-caguetar. Ele pode se auto-denunciar, falar, olha, eu sou neguei, sou réu confesso e quero o perdão da receita. Se, porventura, a receita federal ainda não tiver, estadual, municipal, qualquer uma, claro, ainda não tiver iniciado a fiscalização na empresa, ele vai aceitar com todo bom gosto aquela confissão, ele vai pagar o débito que ele devia na data do fato gerador, vai atualizar o débito até a data da denúncia dele, só não vai pagar a multa. Está aí o cafuné que a receita dá, o CTN está dando, melhor, manda que a receita dê para qualquer devedor que se arrepende da malfadada ação e queira sair da escuridão da ilegalidade e queira entrar na clareza, na claridade do bem, da legalidade. Bom, e aí, doutores, tem um porém, o que isso tem a ver com parcelamento? Tudo, porque o próprio STJ também já afirmou o entendimento que a denúncia espontânea, que tem previsão lá no 138 do Código Tributário Nacional, fala que o arrependimento não pode ser parcelado, tem que ser à vista. tem uma certa coerência, primeiro porque ele já deveria ter pagado o débito lá atrás, levou um tempão e ainda quer um outro tempão para poder parcelar, então não cabe o parcelamento da denúncia espontânea. Peraí, 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 mas, porém, contudo, tenho que ressaltar, não que seja proibido o parcelamento, ele é permitido, sim, o único ponto é que se você optar por fazer o parcelamento, você vai ter que botar a multa pelo pagamento não feito no vencimento, ok? Então, não é que o parcelamento seja proibido, o parcelamento ele é possível quando você se autodenunciar, mas a BNES da DE, que é a denúncia espontânea, quer fazer o livramento da multa para você que optou pelo parcelamento, isso não vai existir, então, ocorrerá, no caso, aí, a multa incidente, ok? Só para fechar esse tema, anotem aí a jurisprudência, agravo regimental, no agravo, 378,795, que veio de Goiás. Então, doutores, vamos agora à nossa segunda pergunta da aula de hoje. Gostaria de saber por que o parcelamento não exclui a multa na denúncia espontânea? A pergunta que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né, o primeiro ponto é quanto ao valor moral da coisa. Qual é o valor moral da coisa? O devedor sonegou, armou, dissimulou, ou simulou um fato gerador que ocorreu há um tempo atrás. Tudo bem que ele se arrependeu daquela estratagema dele e se converteu para o lado do bem, para o lado legal. Mas, já houve um período ultrapassado. Então, nada mais justo do que ele pagar à vista tudo aquilo que já era para ter pagado há muito tempo atrás. E um outro ponto que eu falei aqui no início da nossa aula, Lorena, foi o seguinte, ó, parcelamento, por incrível que pareça, não é pagamento. Ele seria um tipo de presunção de pagamento. Por quê? Vamos supor que você, Lorena, tenha um débito tributário. Você sonegou e foi lá se autodenunciar. A fazenda aceitou, agradeceu, o seu gesto muito belo, né, e concedeu. Aí, ela não aplicou multa, porque você parcelou. Você paga a primeira, a segunda, a terceira, na quarta, você para de pagar. Quer dizer que a tua multa havia sido perdoada porque esperava-se que você cumprisse com o acordado e você não cumpriu. Então, a fazenda apenas poderia lhe cobrar o quê? O saldo devedor do parcelamento. Então, é por isso que parcelamento não é pagamento, é mera presunção de pagamento. Ok, Lorena? Muito obrigado por sua participação e vamos dar continuidade agora ainda ao tema parcelamento. Há também um pedido de parcelamento ainda não, ainda não deferido pela fazenda pública. Ok? Vamos imaginar que uma determinada empresa devedora de tributo venha a requerer dentro da receita federal, por exemplo, poderia ser estadual, como poderia ser a municipal também, ocorrer o quê? Requeria parcelamento. E dentro desse parcelamento requerido, a fazenda ainda não deferiu, ainda não deferiu e passa-se um bom tempo. Bom, aí a fazenda pública, por sua notória e conhecida da desorganização, até por conta, reconheço, dos milhares e milhões de pessoas que estão ali com vínculo com ela, tenho que reconhecer, mas acaba por botando aquele devedor que dentro do prazo requeriu o parcelamento daquele débito, que não foi observado por ela e botaram na ADA para poder executar. então, hoje, o STJ firmou o entendimento que o pedido de parcelamento, ainda que não deferido pela fazenda, vai sim suspender o débito. Então, anotem todos aí, por favor. RESP 1.095.543 de São Paulo. Repetindo, RESP 1.095.543 de São Paulo. Meu povo, aqui, o STJ firmou o entendimento também que o requerimento, claro, dentro do prazo, atendendo tudo que a lei manda, mas ainda não deferido, suspendeu como se tivesse sido deferido. Ok? Então, isso já é pacífico em âmbito do STJ. E, doutores, ponto finalizando o parcelamento, eu queria dizer a vocês o seguinte, ó, todo mundo já conhece lá do processo civil a ação de consignação e pagamento, não é? É aquela com previsão no artigo 890 do CPC e no tributário está no 164, aqui no CTN. Pois bem, há alguns advogados de forma equivocada que, quando não conseguem o parcelamento dentro da receita, entram com uma consignatória para poder tentar conseguir aquele favor que ele, de forma administrativa, não conseguiu. E aí, a ideia dele, da consignatória, é depositar mês a mês o valor da parcela para que, no final, seja julgado o procedente e aquele valor, aquele depósito todo, daquele tempo todo, ser convertido em renda e quitar o débito. Doutores, não e não. O STJ também já afirmou o entendimento que a consignatória é via inadequada para se tentar favor fiscal. inclusive, meu povo, devido à longevidade desse entendimento, o próprio STJ está aplicando multa de litigância de má-fé para quem abusa dessa faculdade aí. Ok? Então, anotem com toda atenção e carinho. Ação de consignação e pagamento nunca poderá ser usada para se conseguir parcelamento. Ok? Então, ó, RESP 1.020.982, que veio do Rio Grande do Sul. Repetindo, RESP 1.020.982, que veio lá do Rio Grande do Sul. Ok? Pode dar um break aí? Betânia? Dica. Tem... Quanto tempo ainda, amiga? Quanto tempo tem aí? A gente tem mais... Seis minutos? Uns 12 minutos. 12 minutos. 12. Tem ainda alguma pergunta? Tem mais uma pergunta. Se o senhor quer se chamar antes, pode. Então, eu quero chamar a pergunta porque já acabei. Tá bom. Tá bom? Vamos chamar a pergunta. Aí, depois eu faço um resumo. Perfeito. Tá? Beleza. Pra cá, né? Só um pouquinho. É, não. O senhor está lá na bancada, né? É, eu estou aqui na bancada. Isso. Vai virar para a câmera 2 e chamar a pergunta, tá? Ok. Pode ir. Bom, vamos então agora para a nossa terceira e última pergunta dos alunos para a aula de hoje que é sobre o parcelamento. Se o débito for executado e sendo suspenso, o que acontece com a ação? Eu fico feliz aí que sempre aparecem perguntas que vêm, né, assim, orbitando o nosso tema, perguntas interessantes, perguntas que não são tiradas basicamente do próprio código, mas que confundem um pouco a cabeça por não estar escrita na lei. Bom, Beatriz, olha só. O primeiro ponto que você tem que pensar é o parcelamento ele vai impedir a cobrança quando ele for feito óbvio antes da cobrança. No entanto, é perfeitamente possível você estar na DA ou então estar sendo executada e você requerer o parcelamento após a cobrança. Quando isso ocorre, você vai até a procuradoria que é a atual, né, ali, dona, vamos dizer assim, do seu tributo, responsável, melhor dizendo, pelo seu tributo, você vai até a procuradoria e fala assim, olha, eu tenho um débito aqui nessa fazenda pública, eu não paguei, o meu nome foi para DA, dívida ativa, e essa procuradoria me executou. Então, eu queria requerer o parcelamento. se tiver uma lei autorizando, Beatriz, que em regra tem, você poderá na hora parcelar. Então, você vai lá, toda aquela burocracia, vai pagar a primeira parcela e, claro, aí você tem que arrumar um advogado, né, para poder fazer um peticionamento para aquela execução, juntando toda a documentação do parcelamento e você vai requerer o quê? Também, a suspensão da executória. Por quê? Claro, você, ah, eu já parcelei e a procuradoria sabe. Beatriz, lembra que são milhares, se não milhões de pessoas que são executadas todo ano. será que a procuradoria vai ter, né, o exato, né, expediente correto, né, dentro de um prazo razoável para avisar o procurador que você, devedor, executada por ele, foi, parcelou? Eu acho que isso seria dar sorte para o azar. lembra que a executória, a ordem para citar o executado já tem uma ordem implícita para penhorar o teu patrimônio. Então, você não vai pagar o débito porque você parcelou, você não vai garantir o juízo que é o prazo de cinco dias, como fala o artigo oitavo da lei de execução fiscal, porque você não vai embargar porque você parcelou o débito. então está em aberto e o juiz não sabe de nada. Então, como é que ele vai adivinhar que você foi à procuradoria fazer o parcelamento se você nada falar para ele, então, você requeriu o parcelamento, pega a documentação com o pronúncio da guia, faz uma petição e requer a suspensão do débito. Feita a suspensão do débito, fica fácil. aí o juiz vai mandar chamar a fazenda pública para poder opinar, para poder se manifestar, melhor dizendo. Ok? É óbvio que ela vai consultar no computador dela que você realmente fez o parcelamento, está tudo ok, ele vai concordar com a suspensão. Aí o juiz vai suspendo o feito, arquive-se temporariamente, óbvio, e fica arquivado. o bom do parcelamento, Beatriz, é que ele pode ser feito tanto antes como depois da executória, caso a lei autorize. Ok? Mas como o parcelamento, como eu falei há pouco, não é pagamento, não se equipara a um pagamento, mas sem uma presunção de pagamento, a executória que você está sofrendo, ela não será extinta, sem mérito. Ok? Ela vai ser o quê? Suspensa. E da mesma forma, eu poderia dizer aquele devedor tributário que sonegou, que cometeu crime, que pode ser preso por sonegação. Esse cara aí, o Beatriz, também, ele terá o quê? A punibilidade penal suspensa pelo parcelamento. Então, se ele sonegou, não pagou, mas requeriu parcelamento, não significa dizer que ele esteja livre de ser punido penalmente. Não, não. Ele vai ficar o quê? Com a persecução, o MP ficará com a persecução penal suspensa, ou melhor, a punibilidade penal suspensa. Se ele quitar todo o parcelamento, a punibilidade penal acaba, porque ele quitou o débito. Como aquela ação executória que você me perguntou há pouco, ela vai ser o quê? e chinta sem mérito também, porque não tem o que falar, 267 do CPC, sem mérito, não acabou. Agora, se por ventura, o parcelamento que você fez, você para de pagar, ele é revogado, ele é revogado, ok? E aí, o MP poderá propor a ação de crime que você cometeu, e ainda, aquela executória poderá voltar a andar. Bom, chegamos então a mais um resumo de mais uma aula, nossa terceira aula, que foi sobre hipóteses de suspensão do crédito tributário. Essa, em particular, foi sobre o parcelamento. Vimos então que o parcelamento não é pagamento, é presunção de pagamento. Vimos também que o parcelamento apenas será possível caso tenha uma lei específica do ente tributante. Vimos também que o pedido de parcelamento feito dentro do prazo e sob as condições da lei, ainda que não tenha sido deferido pela própria receita, ocorre uma aceitação tácita e o STJ assim assinalou. Vimos também que a consignatória ela não é via adequada para que o devedor consiga um parcelamento. Ok? Até porque o parcelamento ele quem dá é a lei. O poder judiciário não faz de lei. Ok? Fazendo a pública é poder executivo. Por que o poder executivo tem esse nome? Porque executa a lei feita pelo poder legislativo. Se não tem lei ele não vai executar não vai parcelar e não cabe ao poder judiciário dentro da repartição dos poderes do tipo cada um no seu quadrado não conceder um favor que lei alguma concede. Doutores muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Tem dúvida sobre o assunto? mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br